Bom, nós já tínhamos um certo know-how de teatro infantil. Eu e Cláudio Tovar, nós éramos assim os mestres junto ao teatro infantil. Nós fazíamos grandes produções, coisa de 20, 30 pessoas no palco, com figurinos deslumbrantes. Às vezes tinha mais adulto na plateia do que criança, era muito louco, porque uma criança levava a babá, a mãe, o pai, talvez um avô, uma avó, o irmão mais velho e tal. E era muito bom, era muito bonito, muito bom de ver. E aí a TV Manchete nos chamou para fazer parte desse programa infantil. A Xuxa fazia lá um programa e ela estava indo para a TV Globo. Eles precisavam cumprir o horário. Nós chegamos com ideias, eles queriam que nós usássemos o nosso know-how de teatro para a criança, para a televisão. Nós conseguimos chegar com umas ideias muito boas, conseguimos durante muito tempo, fazer teatro dentro do programa para a criança. E esse foi o grande gancho e o start para o Lupulimpi em Tlaplatopor. E como foi o desafio, então, de levar a linguagem do teatro para a frente das câmeras? Ah, foi o maior barato. Nós tínhamos uma equipe ótima. Havia um acervo da própria TV Manchete, porque a quantidade de figurinos era um programa diário, seria um absurdo. E Cláudio Tovar, que dividia esse trabalho comigo, é um baita de um figurinista maravilhoso. Nós fomos para o acervo de figurinos da TV Manchete e fizemos uma limpa. Em cima do que existia, nós criávamos figurinos maravilhosos. Era riquíssimo o programa nas suas apresentações. E pegamos primeiro os clássicos dos contos de fadas para apresentar para as crianças. O diretor era o Alcino Diniz, que ajudava a gente a fazer adaptações. Havia pessoas escrevendo para o programa. E nós tínhamos um tempo. Tinha que ter o primeiro break, o segundo break, o terceiro break, e contar essa história. Mas nós conseguimos fazer isso de forma deslumbrante, por causa desse nosso know-how de teatro. A gente só teve que adaptar para um tempo de televisão. Bom, qual foi o momento mais marcante do programa para você? Ah, não sei. Não sei falar sobre isso. Cada dia é um dia. Posso falar de uma coisa, por exemplo, muito engraçada que aconteceu. Eu, nessa altura, era Branca de Neve. Eu estava numa caixinha transparente, como se fosse vidro. Havia crianças que faziam os anões e tal. E eu não sei o que aconteceu. Nós estávamos muito cansados. E nós tivemos uma crise de riso. Como é que a Branca de Neve, mortinha, no caixão de vidro, ria? Não pode rir. Então foi desesperador, porque a gente não conseguia gravar. As crianças que foram filmadas, separadas do geral, do caixão, elas riam tanto, 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 que saía lágrima. Então elas simularam aquela gargalhada geral, aquele frouxo de riso, como se elas estivessem chorando muito, muito bom. Depois nós tivemos que parar a gravação, porque eu não conseguia parar de rir. Eu tive que sair do set de filmagem, e lá fora, eu era vermelha igual um tomate. Eu tinha... Gente, a equipe inteira riu durante uns 40 minutos. Parou. Teve que parar a gravação. Porque eu não me lembro mais o que foi que aconteceu que deu frouxo de riso em todo mundo. Foi um absurdo. Esse não deixa de ser um momento muito marcante. Bom, o que você considera mais especial em ter trabalhado para o público infantil? Eu trabalhei de formas diferentes para o público infantil. Quem abriu as portas desse mundo para mim chama-se Renato Aragão. Eu fiz parte de um trabalho belíssimo chamado Salto em Bancos Trapalhões. Eu era a mocinha do filme, eu era a Karina, eu não sabia nem falar, nem andar diante de uma câmera. Eu fui para a Hollywood e quando o filme aconteceu nas férias grandes, começou em dezembro, e quando eu fui levar meus filhos no colégio Fevereiro-Março, parou a porta do colégio. Eu descobri que mexer com a emoção, com a memória afetiva de alguém é coisa muito séria depois de alguns anos. Eu brincava de fazer teatro dentro da minha casa com os meus filhos. E nós encenávamos peças. Mas era coisa séria. Tinha roteiro, tinha figurino, tinha maquiagem e nós íamos montando, eu e meu marido. Um dia ficou tão bom, tão bom, e tinham alguns amiguinhos que faziam parte disso, que nós resolvemos levar para o teatro, que foi a nossa primeira peça infantil, que ganhou prêmios e foi uma maravilha, que foi o sapatinho de cristal. Era um belíssimo musical onde os meus filhos, o meu filho Cláudio era o príncipe, o João era o ratinho, a Luciana era a condessa do Tijuco e por aí vai. Tatiana Issa fazia a Cinderela. E nós brincamos de mostrar isso no teatro durante algum tempo. Belíssimas produções, com respeito à criança muito grande. E aí veio o convite do Lupulim Pingla Platopo. Os anos se passaram. Não tem uma semana, um mês da minha vida, que eu não encontre aquela criança que agora tem 35, 40, sei lá quantos anos, que não se emocione, que não me abrace, que não me faça chorar, porque eu passei a fazer parte da memória afetiva dessas pessoas. E isso é muito sério. Você mexer com a cabeça de uma criança, com o emocional de uma criança, é muito mais sério do que eu podia imaginar. Que bom! Que bom que eu marquei de uma forma muito saudável. Bom, numa fase posterior, Lucinha, você também participou do programa humorístico Cadeira de Barbeiro. Eu gostaria que você contasse também como foi participar deste programa. Cadeira de Barbeiro foi um desafio muito engraçado, porque era um programa de entrevistas que se passava dentro de uma barbearia, era um programa feito independente, passava, acho que era na Record. Era na Record? Não, na Manchete também. Era na Manchete, Cadeira de Barbeiro? Perdão. Cadeira de Barbeiro... Ah, é porque... Estou confundindo com outro programa, que foi uma novela que era independente, que foi para a Record. Foi um barato, ao lado de Cacá Rossetti, e no dia do nosso primeiro encontro, nós descobrimos que nós temos a mesma idade e nascemos no mesmo dia, dia 9 de março. Parece que foi encomendado. Era um barato. E tinha um lado muito difícil também. Entrevistar é muito difícil, porque você pode pegar uma pessoa que não fala. Simplesmente não fala. Eu me lembro de Paulo Moura, queridíssimo, que era aquela pessoa doce, calma, tranquila. E eu disse assim, Paulo Moura... Eu fazia uma manicure, né? Ele dizia, Paulo Moura, que prazer você aqui na nossa barbearia. Quer dizer que está lançando disco novo? Ele fazia assim, é. Ele dizia assim, e qual é o repertório? O que você fez para o repertório? Ele fez assim, foi bom. Cara, era de enlouquecer. E tinham pessoas maravilhosas. Eu me lembro do Suplicy, deputado, na época. Todo, entrou no espírito do programa, foi super generoso conosco, todo ensabuado, como se fosse fazer a barba com o Cacá Rosset, e o Cacá fazendo perguntas políticas com ele e tal, e ele com aquela espuma branca respondendo a tudo, a mil por hora. Foi muito agradável, foi muito bom. Esse é um programa que eu gostaria de rever, e eu não sei se existem cópias. A manchete sempre foi uma emissora à frente do seu tempo, e vocês fizeram parte disso, você e o Claudio Torvala. Na sua opinião, o que é a manchete, no que é que a manchete mais faz falta na TV brasileira de hoje? A TV manchete faz parte da história da televisão brasileira e faz falta, porque seria, no mínimo, mais uma porta aberta, empregos, talentos sendo mostrados, equipes inteiras, maravilhosas, crescendo. Eu lamento o fechamento da manchete. A manchete começou muito bem, botando para quebrar, trouxe uma linguagem nova, uma filosofia de trabalho nova. Eu me lembro da novela Pantanal, que tinha uma paisagem brasileira que nunca o brasileiro tinha visto. Tinha um ritmo de fala, de tempo dos atores, completamente diferente, e encantou o Brasil. Lamento que a manchete tenha entrado em tantas confusões, seria muito bom ter mais uma porta aberta, que tivesse se mantido aberta, para mostrar tanta gente boa que tem nesse país e dar cada vez mais a nós, como público, opção. Quanto mais opção, melhor. E com isso, exige que a qualidade das nossas emissoras também fique cada vez melhor. É uma pena. Bom, finalmente, gostaria que você nos autorizasse a utilizar a sua imagem nesse documentário. é um prazer fazer parte desse trabalho, dessa pesquisa. A TV Manchete foi muito importante na minha vida, abriu as portas desse universo infantil de uma forma extraordinária para mim. Isso vai me emocionar para o resto da vida. E tomara que esse pouquinho que eu estou falando traga frutos bacanas para essa equipe que está fazendo parte desse trabalho. É um prazer. Pode ir lá. Será que eu me lembro da música, tema? De uma caixa de brinquedos tiro sonhos e segredos e descubro que é mesmo ser feliz. Coelhos da cartola tiro bonecos de mola com o dedo no nariz. Tiro música de ouvido arco-íris coloridos. Brotando de um chafariz os gatos no escuro de cima do muro dos muros batem palmas pedem bis e por aí vai.